E aí Cici, já tá com uma semana aí, o serviço rendendo bastante aí E aí, você tá gostando do serviço aí, do trampo? O serviço aí tá bom, ó, beleza Aí o cara cuidando aí, a alimentação, o almoço e tal Mas assim, tem alguma coisa aí que tá entrapalhando assim e tal? Ó, cabarinho tem um saco aí, ó O cara trabalhando, pra você ver como é as cores, né? O cara trabalhando e o outro sai da casa dele só pra vir encher o saco É, foda, amanhã todinha enchendo o saco aqui, ó Você vê? Ei, não diz que enche o saco não dá dinheiro, ó Tô trabalhando e enchendo o saco Pra você ver, ó, você vê que desde cedo que o negócio aqui O cara já tá de saco cheio aqui Eu vou encher o saco até de noite, ó É, foda Agora é uma ousadia da pô, o cara enche o saco o dia todinho E ainda diz que vai passar o resto da tarde enchendo o saco É, mas é isso mesmo O Juazeirense tá sempre deixando claro que é ousado nele Faz e ainda diz que fez Que vai fazer Eu vou encher o saco, a gente ia até agora E vou encher o saco o resto do dia Aqui não resta dúvida, o cara tá vendo mesmo que Tem de ser que... Tem que ser humilhado, hein? Mas assim mesmo É isso, é isso